E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Porsche Mission R. Esse carro é um conceito desenvolvido pela Porsche para se preparar para as corridas da categoria GT com carros elétricos. Esse carro foi apresentado no ano de 2021, chamou bastante atenção, principalmente pelo desempenho dele. E recentemente ele está ganhando holofotes novamente, não só pelo fato dele ter entrado em vários jogos de corrida como iRacing, mods no Assetto Corsa, em breve ele vai estar no Forza Horizon e no Forza Motorsport também. Sempre quando o assunto é automobilismo sem emissões de poluentes, esse carro sempre é lembrado como um exemplo de que pode ser desenvolvido carros elétricos bastante competitivos. Então resolvi pesquisar sobre esse carro para a gente entender mais sobre ele e para a gente trocar uma ideia nos comentários também. E se você está curtindo essa série onde a gente troca uma ideia sobre esses carros da hora, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito já se inscreva porque eu pretendo continuar com essa série. Então, até onde eu pesquisei esse Porsche Mission R é um conceito de carro de corrida GT totalmente elétrico. Eu sei que o pessoal que é fã de gasolina assim como eu e de bastante barulho fica meio assustado com esse conceito, mas eu acredito que a gente vai ter o melhor dos dois mundos. Assim como é atualmente, a gente tem a Fórmula E e a Fórmula 1. Eu não acredito que a gente um dia vai ter só corridas de carro da categoria GT totalmente elétrico. Se você acha que sim, deixe aí nos comentários. Então vamos ao que interessa. Esse Porsche tem tração nas quatro rodas, ele tem um modo chamado de qualificação, que dependendo do simulador ou arcade, esse modo já fica ativado com 1.088 cavalos. Como ele é um modelo protótipo, eu pesquisei sobre esse carro e alguns comentam que ele tem 1.073 cavalos. E outros jornalistas comentam que ele tem 1.088. Então a gente fica nessa média aí. A Mercedes Project One, ela utiliza a mesma tecnologia, que é de qualificação, onde ela utiliza uma potência máxima durante uma volta ou um certo período. Depois ela volta para a potência base. No caso desse Porsche, a potência contínua dele é no máximo 680 cavalos, que é bastante. E para garantir que a potência desse carro de 680 cavalos seja constante, esse carro tem um sistema de refrigeração a óleo nos motores e na bateria também. O sistema de refrigeração das baterias desse carro, utilizando óleo, deve ser parecido com a ideia do sistema watercooler para refrigerar processadores e até mesmo placas de vídeo. Esse sistema de refrigeração a óleo garante uma potência contínua de 680 cavalos no modo de corrida. Esse carro tem um peso relativamente ok. Ele pesa 1.500 kg. A Porsche teve que trabalhar muito nessa questão do peso, porque as baterias, além delas esquentarem muito, elas pesam bastante. Eu achei esse carro relativamente leve, baseado na potência que as baterias conseguem gerar para ele. Principalmente no modo qualificação, 1.088 cavalos. E esse carro é limitado a uma velocidade máxima de 300 km por hora. Se a gente for comparar com os carros da categoria GT, é uma velocidade muito boa. Lembrando ao pessoal que não tem muita experiência com carro de corrida, eles são preparados para virar a volta rápida em um circuito no menor tempo possível. A maioria dos circuitos não tem retas que o carro precisa de uma velocidade de 350 km por hora. Eu mesmo, na Seto Costa Competizione, que é um simulador de corrida, na categoria GT, se o carro passar de 285, o carro está voando. A Porsche ainda afirma que esse carro tem uma aceleração de 0 a 100 em menos de 2.5 segundos. Com certeza, a transmissão nas quatro rodas ajuda muito na distribuição de potência do motor, fazendo com que ele tenha uma aceleração muito rápida, sem perder a aderência, comparando com um carro tração traseira. Só para a gente ter uma ideia, a Huracan STO, um semi-pista preparado pela Lamborghini, que eu trouxe o vídeo dela na semana passada. Se você não viu, dá uma olhada, ficou muito legal. O 0 a 100 da Lamborghini Huracan STO é de 3 segundos. Dá para a gente ver que esse Porschezinho aí é brabo. E de acordo com a Porsche, o Mission R fez o mesmo tempo de volta do Porsche 911 GT3 Cup. Eles não falaram o ano desse Porsche, mas eu acredito que é o modelo de 2021, que é o ano de lançamento do Mission R. Mas não deixa de ser um absurdo. Eu confesso para você que depois que eu vi essa informação, eu fiquei uns 10 minutos calado, só imaginando como que eles conseguiram fazer isso, cara. Esse carrinho, ele traz um par de motores elétricos e a bateria é de aproximadamente 85 kWh. Segundo a Porsche, é o suficiente para conduzir o veículo por uma corrida típica de 30 a 40 minutos. E a gente sabe que a Porsche e BMW e Mercedes, eles são bem conservadores nos números. Com certeza esse carrinho deve aguentar uma hora de boa na corrida. Um motor elétrico desse carro consegue gerar 435 cavalos, alimentando o eixo dianteiro, enquanto o outro de 653 cavalos opera na parte traseira. Além disso, a bateria do Mission R ainda tem acionamento elétrico e um sistema de 900 volts, sem a mais que no Porsche Taycan. Isso significa que basta 15 minutos para esse carro ter um carregamento de 80% da sua bateria. Ou seja, se tiver um intervalo de uma corrida para outra, em 10 minutinhos esse carro já consegue fazer muita coisa. Esse carro utiliza novos materiais desenvolvidos pela Porsche, como plástico reforçado com fibra natural à base de linho. Esse material é usado na carroceria e na parte interior do carro também. Segundo a Porsche, esse material gera menos 85% de emissões de CO2. O interior do Porsche Mission R é voltado para maximizar o desempenho nas pistas, com uma tela no volante fornecendo dados importantes. E ela também usa câmeras no lugar dos retrovisores, para ajudar no fluxo aerodinâmico do carro. Esse carro também tem várias câmeras no interior dele, que elas podem ser ajustadas remotamente. A Porsche acredita que, enquanto você está assistindo a corrida, você vai poder escolher o ângulo da câmera que você quer visualizar ao vivo. Eu gostei muito dessa ideia. Eu não sei se tem isso na Fórmula 1. Quem aí tem a assinatura da Fórmula 1, comenta aí para me saber se você pode escolher os ângulos das câmeras. E a estrutura desse carro, ele tem um apelido interessante de exoesqueleto. E ela é toda feita em fibra de carbono. Esse carro também possui um sistema de redução de arrasto, com uma asa traseira ajustável de dois níveis. Se você é jogador de Forza, anota essa informação. O aerofólio traseiro dele é ajustável. Esse conceito da Porsche também tem um sistema de aerodinâmica ativa no para-choque dianteiro. Dá para você ver aí que são três persianas. Elas abrem e fecham, dependendo da necessidade de resfriamento. E elas também trabalham em conjunto com a asa traseira. Além dela ajudar na refrigeração das baterias, elas também podem gerar mais velocidade nas retas. Quando é liberado o fluxo de ar. Eu acredito que esse sistema de aerodinâmica ativa não pode ser utilizado nas corridas. A não ser que a Porsche crie uma própria categoria com esse sistema. Mas como esse carro é um conceito, tudo nele é válido. Como esse carro é um modelo de corrida, ele vem com rodas com cubo rápido, para facilitar a remoção do pneu. E elas são de 18 polegadas. E elas são otimizadas também pensando na economia de peso. Em termos de tamanho, a Porsche mencionou o 718 Caimã como sendo semelhante em tamanho ao Mission R. Eu sinceramente acho o Mission R um pouco maior. Mas o entre-eixo dá para ver que é praticamente um 718 mesmo. Os jornalistas também comentam que o Mission R é o primeiro vislumbre do que poderá ser o novo designer do Porsche 718 Caimã. Não é à toa que o pessoal comenta que é muito parecido o 718. Só que o Mission R é um pouco mais largo e bem mais baixo. O Mission R atualmente é um protótipo em desenvolvimento. A Porsche foi questionada sobre o lançamento final desse carro. Até porque ele parece muito o 718. Eu acredito que no futuro ele vai ser o 718. É elétrico porque a Porsche diz que 80% dos seus carros em 2030 vão ser elétricos. Os 20% eu acredito que vai ficar ali no Porsche 911. Que ela diz que nessa década não vai eletrificar os 911. Senão os caras puristas vão ficar malucos. A Porsche sugere que a versão final desse Mission R deve sair em 2025 ou 2026. Eu até dei uma pesquisada e no ano de 2022 o Porsche Mission R vira 718 Caimã GT4 e Performance e aparece em pista no evento da Goodwood. O futuro do menor carro esportivo da Porsche é elétrico. Em 2025 a linha do 718 perderá seu motor a combustão para se transformar em um modelo EV. E esse anúncio ele foi feito em março de 2022. Então o conceito Mission R virou agora um protótipo funcional. Apelidado de 718 Caimã GT4 e Performance. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse carro? Você teria um desse na sua garagem? Ou você ainda prefere os modelos a combustão? E se você gostou desse conteúdo não esqueça de dar uma olhada no vídeo que eu falei sobre a Huracan STO e a Lamborghini Revuerto. Se gostou deixa o like, manda aí o salve nos comentários e até o próximo vídeo.